Bom, estamos aqui no SISC, nesta tarde de terça-feira, dia 18 de outubro, onde foi registrado um boletim de ocorrência sobre um golpe que sempre vem acontecendo aqui no município de Alto Taquari. Eu falei com o sargento Varjão, comandante da Polícia Militar, e ele deu mais detalhes sobre esse golpe e outros golpes que vêm sendo registrados aqui na polícia no município de Alto Taquari. Nós fomos solicitados, né, que tinha uma situação lá no Detran, uma transferência de um veículo, e ao chegarmos no local, foi constatado que seria um golpe. Segundo o proprietário da moto, da motocicleta, que é residente de Alto Taquari, ele colocou a sua moto à venda, né, no site, e um possível suspeito interessou pela motocicleta dele. E no primeiro contato ele recusou, que ele se achou meio estranho, e não fez a negociação. Porém, o suspeito retornou de novo, falando para ele que tinha interesse na moto, e que tinha até um comprador para a moto, que ia auxiliar ele à venda da moto. Inclusive, o possível comprador estaria vindo aqui em Alto Taquari, né, para fazer negociar essa moto, e era para ele se passar, falando que era se passar por irmão dele, do suspeito lá, que essa moto sairia por seis mil reais, mais um lote. Isso foi o que foi nos repassado até o momento. Aí, segundo as vítimas que vêm de Costa Rica, né, para fazer a compra da moto e fazer a transferência, foi até a rodoviária, e lá se deparou com esse proprietário da motocicleta, que se interessou em vender a motocicleta e fazer a transferência. Porém, segundo o proprietário da motocicleta, o valor da motocicleta era só seis mil reais, e não tinha nada de lote no negócio. Aí, diante da situação, ele já tinha feito a transferência por golpista, né, de seis mil reais, no valor da motocicleta. Porém, a partir do momento que fez a transferência por golpista, ele já excluiu todo mundo dos contatos, ninguém conseguiu falar mais com ele. Aí ficou as duas vítimas no prejuízo. Na verdade, uma vítima só, que perdeu seis mil reais. E o proprietário da motocicleta, como ele não fez a transferência ainda, não tinha feito a transferência, porque o combinado era seis mil reais com o suposto suspeito lá, mais o lote, e quando chegou aqui, o pessoal veio buscar a motocicleta, era só o lote, aliás, era só os seis mil reais, ele não quis fazer a transferência. Falou que não ia fazer a transferência, que ele ia ficar no prejuízo. Qual a orientação que a gente faz? No seu caso, que trabalha no Detran lá, está tendo vários casos na cidade. A pessoa tem que atentar por valores. A motocicleta varia, em média, de 12 mil reais. Não tem como a pessoa pagar 6 mil reais numa moto. Já é caro de se suspeitar. Veículo também da mesma forma. Então, a pessoa tem que ter muito atento nesses anúncios que estão postando na internet de venda de veículos, compra e venda de veículos. Não só aqui no município de Itacoari, mas em toda a região. E agora, quais são os procedimentos da Polícia Militar diante desse fato? Uma pessoa que, lá de Costa Rica, levou o prejuízo porque fez essa transferência de 6 mil reais. O dono da moto não entregou porque ele não recebeu do golpista. Como que fica essa situação agora? É, aquela situação, como diz o outro, constrangedora. Porque, no momento, o golpista não foi identificado. Ambas as partes foram conduzidas para a delegacia, né? Para ter conhecimento da autoridade policial. E os delegados agora vão tomar as providências. Questão de investigação, levantamento de conta e outras situações. As pessoas entram nas redes sociais, Facebook, veem alguns anúncios. É como o senhor acabou de orientar. Quando o preço está muito baixo, pode desconfiar. Com certeza. Isso é fato, não tem como. Ainda mais hoje, com a internet aí, como diz o outro, todos os lugares têm acesso, virtualmente. As pessoas têm que ter muito cuidado. Aqui está chegando, é um dos casos, não. É vários casos de golpistas dando golpe nas pessoas aí, em compra e venda de veículo.